Faz parte das obras de infraestrutura, são as galerias de águas pluviais, são as bacias de contenção de enchente. Na minha cidade, eu fui buscar em Brasília, nem sendo deputado, 26 milhões de reais para construir uma bacia de contenção para diminuir a enchente na Baixada do Mercadão Municipal. E isso é o que eu quero fazer para toda a nossa região, buscar verbas para que não tenham mais enchentes nas nossas cidades.